oi 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 e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal beleza então galera eu Eu tinha acertado aqui na previsão, beleza? Saiu o primeiro trailer, né, galera? Falando aqui sobre os mobs, né, cara? Um dos mobs que estarão presentes na votação da Minecraft Live, né? Neste sábado aí, né, mano? E basicamente o primeiro mob, né? Que foi lançado o trailer, né, cara? Foi o do Moblum, beleza? Foi, no caso, foi ontem, segunda-feira. Hoje, no caso aqui, terça-feira, teremos aqui outro mob, né, mano? O trailer de outro mob. E amanhã teremos também outro trailer falando sobre o outro mob, né, galera? Aqui da Minecraft Live, né? Que estará presente na votação. Então, eu vou estar deixando vocês verem aí, no caso, o trailer do mob Moblum, né, cara? E depois eu vou estar comentando aqui com vocês sobre esse trailer aí, beleza? Awww! Bias e Moblum são amigos, só como nós somos, certo, Agnes? Essas cães amigas moram no biome de flores de flores, azul como a sol e cobertas em beijas bonitas. O que não é que gostar sobre essas beijas bovinas? Nós somos amigos, certo, Agnes? Se você quiser o Moblum ser adiado no Minecraft, vote por ele durante o Minecraft Live live stream. Posso eu joinha o seu Minecraft Realm depois que terminamos gravando isso? Fique para o script, por favor. Vote Moblum! Então, agora que vocês puderam perceber aí, mano, é um mob interessante, beleza? Porque, tipo, você poderia estar encontrando ele, né, cara? Caso ele seja adicionado, né? Caso ele ganha votação, obviamente, que eu acho que é um pouco difícil. Porque nessas votações, né, cara? Tipo, a gente não sabe o que é que pode dar, né, mano? Eu vi muitos de vocês falando aqui nos comentários ontem, né? Sobre o Village da Neve, né, mano? Muita gente queria, né? Quer que esse mob seja adicionado, né? O Village da Neve. Mas, enfim, vamos aqui para o, no caso, falar do Mob Moblum, né, galera? Como vocês puderam perceber pelo trailer, basicamente ele é um mob, né, cara? É uma vaca de flor, né? Que você poderá estar encontrando esse mob aqui, no caso, nas florestas aí de flores, né, mano? Que é um bioma... E não tão raro, né, cara? É um bioma muito bonito mesmo. Então, você poderá estar encontrando aqui esse mob, né? Em grande abundância, ó, nas florestas aí de flor, beleza? E, basicamente, mano, ele interage aqui com a abelha, beleza? Bem interessante mesmo. Ele acaba interagindo com a abelha por conta que ele possui flores, né, cara? Aqui nas costas. E, no caso, a abelha e o Mobloum, né, galera? Meio que são amigos aí, beleza? Então, como eu disse, você poderá estar encontrando esse mob, né? Caso ele ganhar votação no bioma aqui de... É, da Florest aqui de flor, né? Mano, é bem interessante mesmo. Mas, então, agora, o que é que vocês acharam disso aí, né, mano? Deixem nos comentários, né, se vocês querem que esse mob seja adicionado aqui ao jogo, beleza? Então, vocês podem estar voltando também, né? No dia da live aí, no Twitter aqui, oficial do Minecraft. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, mano. Deixa o seu like aí embaixo, que é importante. Inscreva-se no canal, né, se você é novo por aqui. E, no caso, compartilhe com seus amigos, né, galera? Essa novidade aqui, beleza? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam deste mob aqui, mano. Se você não viu os vídeos anteriores, né? Passa no fim desse vídeo, vai ter aí pra vocês. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, ó. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.